Bem antes de tudo, eu me chamo Ernesto Bono, sou escritor há mais de 40 anos, já fui editado por editoras renomadas do Brasil, tipo Record, Civilização Brasileira, Palace e também pela vida do seu rio e venho escrevendo há bom tempo e continuo escrevendo, tanto é verdade que editei uma porção de livro e neste ano que passou, que está passando, durante um ano e três meses, eu praticamente lancei 16 livros inéditos. Este livro, Apocalipse Desmascarado, é de uma importância extraordinária, ele é uma espécie de continuação da grande conspiração universal. Aqui eu trato da ufologia, mas vista através dos documentos antigos, principalmente documentos bíblicos. E lá então, lá ou aqui, eu digo que os alienígenas com seus discos, com suas naves, já existiam nas escrituras antigas. Este livro aqui é a famosa grande conspiração. É o livro mais badalado e mais criticado e elogiado do meu trabalho. Embora eu repute o Cristo se desconhecido de melhor gabarito. Mas este aqui é interessantíssimo porque eu trato da casuística ufológica, dos contatos que a humanidade teve com estes seres e principalmente daquilo que os governos fazem na tentativa de esconder este assunto. Os governos em geral, principalmente os Estados Unidos, não querem saber que a humanidade fique falando de discos voador, de contato e de seres de outros homens. Por quê? Porque se esse assunto vem à tona claramente e se populariza, uma porção de vacas sagradas vão cair. Tipo ciência, religião, filosofia, história e muitas cocitas más. Bom, este é o famoso Cristo, esse desconhecido, trata da doutrina dele vista de outra maneira. Ou seja, não é bem a doutrina que consta nos evangelhos. É uma doutrina remanejada, refeita, corrigida. Ou seja, quase um escândalo para os exegetas e crente fanático do texto evangélico comum. Ou seja, vocês sabem, a mensagem dele ficou registrada em quatro livros consagrados chamados Evangelhos, só que lá está completamente distorcida e adulterada. E eu, depois de um profundo estudo, fiz um remanejamento, uma remontagem. Por quê? Porque eu queria que a mensagem de Jesus, a sua doutrina, viesse à tona. E não ficassem prevalecendo somente as historietas da Semana Santa, da Paixão, da Morte, da Resurreição e do Natal e coisas parecidas. Então, a meu entender, Jesus trouxe uma mensagem libertadora, que precisa ser entendida e aqui há uma maneira de entender.